Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de continuidade as nossas palavras que estamos fazendo aí uma pincelada sobre o livro do Apocalipse os capítulos do Apocalipse, mas numa leitura entendível para que possamos entender a palavra de Deus para que a palavra de Deus realmente faça o seu papel do nosso para que nós possamos entender o que Deus quer, nos dizer o que Deus está falando conosco que o livro do Apocalipse é para os nossos tempos, nos nossos dias de hoje já falamos tantas coisas do capítulo 1 até o capítulo 4, falamos das igrejas, falamos do Senhor Jesus Cristo que Ele é o centro da Bíblia, é o centro do Apocalipse e dos acontecimentos, todos os acontecimentos que agora em breve irão acontecer, muitos já estão acontecendo em nossos dias é isto que o livro do Apocalipse nos traz, no Apocalipse Jesus aparece entre os sete candeeiros e também Ele oferece-nos a chave da vida, a chave da vitória os sete candeeiros são as sete igrejas, o qual nós já falamos estes representam os sete períodos do povo de Deus esta visão que João, que o Senhor Jesus Cristo passou para que João pudesse escrever deu a revelação para João para escrever para nós hoje desde depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e veio esta palavra ele foi arrebatado e o Senhor Jesus Cristo deu esta visão arrebatado em espírito e o Senhor deu esta visão para ele que nos revela também o intermecedor contato de Jesus por seus filhos o Senhor Jesus Cristo nos ama e os ama todos os seus filhos e também em poder entre a sua congregação, a sua igreja o Senhor Jesus Cristo anda no meio da igreja olhando, observando tudo o que está acontecendo, principalmente nos nossos tempos o Senhor nos dá um elogio, às vezes muitas coisas acontecem no livro das sete igrejas do Apocalipse, Ele elogia as sete igrejas mas também Ele diz, eu tenho contra ti isso aí Ele fala para cada igreja, Ele fala o que Ele tem contra a igreja e a última igreja praticamente é a igreja dos nossos tempos é o nosso tempo hoje, o qual o Senhor diz que é ou quente ou frio porque morno não, morno ou vomitar-te aí na minha boca a palavra de Deus Ele nos fala então essa igreja, a última igreja Ele nos traz isso aí, justamente a visão que o Senhor deu a João é que o Senhor não está se agradando ou tu é frio ou tu é quente porque morno não, morno ou vomitar-te aí então o Senhor Jesus Cristo, Ele dá a visão para João e nós fizemos já a leitura do Apocalipse nos livros até o 4 fizemos até o 4 e hoje nós vamos dar uma pincelada do livro 5 por que eu falo pincelada? porque muitos estudiosos da Bíblia, muitos teólogos muitas pessoas que leem a Bíblia, às vezes interpretam diferente do que é aquilo que tem que ser mas às vezes Deus também não revela não, viu? o Senhor Jesus fala o Senhor Jesus Cristo falava em parábolas para todos em parábolas, para o povo entender a mensagem dEle mas para os seus discípulos Ele falava abertamente, assim, 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 assim e por isso que perguntaram Senhor, por que o Senhor não fala abertamente? o Senhor fala em palavras as parábolas aí ficam difíceis para o povo entender mas aquele que está com Cristo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador o Espírito Santo revela dentro do coração dessa pessoa tudo o que o Senhor está falando então precisamos, meu amado irmão, esse livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro cheio de símbolos cheio de figuras, muitas coisas que às vezes é difícil entender também não cabe a nós querer entender tudo por isso que o Apocalipse é o livro do desdobramento, da revelação então temos que tomar muito cuidado para às vezes não interpretar e passar coisas erradas tem muitas pessoas passando coisas erradas aí, viu? eu já falei já nos capítulos anteriores mas temos que tomar muito cuidado ao analisarmos as mensagens das sete igrejas do Apocalipse descobrimos que ali aparecem sete descrições de Jesus as quais saliando diversos aspectos da sua incomparável pessoa Jesus é o centro e que ele é o rei, ele é o Senhor o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo o único digno de ser adorado nós temos a palavra de Deus que nos alerta o Covid tudo falado na palavra de Deus as pestilências no livro de Mateus 24 os sete suportes verticais de ouro para lâmpadas são remobativos são rememorativos ao candelabro, lembra do candelabro nos templos? com sete ramificações são muitos símbolos muitas coisas que no livro do Apocalipse nos lembram, né? as coisas que faziam antes nos tempos de Moisés de Abraão, Davi ao ler o Apocalipse você nota que Deus está mostrando incidentes e fatos para quem que é o livro do Apocalipse? é para o povo de Deus para quem aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador muitas pessoas vão entender muitas coisas muitos também não, né? muitos fatos que o seu povo com seus olhos ouvia e com seus ouvidos com seus olhos via e com seus ouvidos ouvia servos do Senhor mas, portanto João ao informar as visões diz eu vi eu olhei eu ouvi ou algo semelhante pelo menos muitas vezes no Apocalipse Deus está representando acontecimentos falando de nações línguas povos movimentos religiosos para os nossos dias que eu estou falando o livro do Apocalipse para os nossos dias organizações e mensagens como é assim como se fossem filmes com imagens e palavras diríamos hoje que Deus revelou o Apocalipse por meio de muitas coisas através do seu Espírito Santo ele nos revela o livro do Apocalipse para os cristãos para as pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo e no meio dos candeiros um semelhante ao filho do homem vestido com uma roupa talare singindo a cintura do peito com um cinto de ouro Jesus Cristo manto quer dizer as vestes o Senhor vestido de vestes talares longo manto azul usado pelo sumo sacerdote lembra-se como eu falei agora Israelita em seu ministério diário no lugar santo as vezes o sumo sacerdote ele entrava no templo e ia com a cordinha amarrada porque se Deus exterminasse ele tinha que puxar pela corda singindo com o cinto de ouro muitas coisas Deus é perfeito todas as coisas que ele faz por isso que temos que ser obedientes a palavra de Deus fazermos as coisas certas porque com Deus não se brinca o cinto de ouro vestido no 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 peito do sumo sacerdote israelita era coberto pela estola sacerdotal é pelo cinto de ouro dessa estola e pelo peitoral tudo coisas que as vezes a gente fala mas o que isso aí tem a ver tem sim muita coisa o filho do homem João viu o Senhor Jesus Cristo nosso sumo sacerdote utilizando expressões figuradas do antigo testamento João retrata a natureza dos a natureza sumo sacerdotal da obra de Cristo no santuário celestial sua visão a visão de Cristo a sua visão que ele teve de Cristo tem notáveis semelhanças com as visões de Cristo em Daniel 7 10 como sumo sacerdote celestial ele tem autoridade para perdoar os pecados conforme está escrito em João 2 1 purifica-o de todo o pecado Hebreus 9 11 14 e explica os méritos do seu sacrifício Hebreus 8 1 e intercede constantemente por você é ele intercede por nós o Senhor Jesus Cristo está em Hebreus 7 25 Jesus andando no meio dos castiçais enquanto sumo sacerdote conquanto sumo sacerdote mediador no santuário no santuário celestial e apresentando andando de um para o outro lado entre as suas igrejas terrestres o Senhor como eu falei no meio das igrejas o Senhor está dentro delas em outra palavra ele nos diz que ele bate a porta nas igrejas na última igreja batendo na porta para entrar se alguém ouvir a minha voz abre a porta que eu entrarei e cearei com ele nessa parte então tem muitas coisas também que nos diz que tem muitas igrejas que o Senhor Jesus Cristo não está igrejas que fazem coisas erradas às vezes o Senhor elogia mas ele fala o que está errado ele nos diz continuando com um infatigável desvelo e ininterrupta vigilância observa para que se a luz de qualquer de suas sentinelas está exigindo extinguindo muitas coisas que às vezes nós fazemos de errado mas o Senhor nos conserta a sua cabeça e os seus cabelos brancos como lã como neve e os seus olhos como chamas de fogo os seus pés semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas tinha ele na sua destra sete estrelas e da sua boca saia uma aguda espada afiada de dois gumes e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força você já olhou para o sol já? você consegue? você não consegue o brilho do Senhor nosso Deus o Senhor Jesus Cristo muito mais do que a luz do sol porque ele brilha a estrela da manhã você não consegue olhar sete estrelas são os anjos das sete eu já falei no vídeo das cartas do apocalipse as sete estrelas que são os anjos das sete igrejas quem são os anjos das sete igrejas que o Senhor Jesus Cristo falou para João entrega essas cartas cada uma carta dessa está escrita para um anjo da igreja o anjo da igreja das sete igrejas que estão no livro do apocalipse que desde quando foi aproximadamente 40 anos logo após a sua ressurreição do Senhor Jesus Cristo que João na ilha de Patmos teve essa revelação teve esse arrebatamento espiritual e o Senhor mostrou tudo mostrou do começo ao fim para ele por isso que o apocalipse é todo escrito que o João o apóstolo João o discípulo amado do Senhor com mais de 90 anos escreveu essas cartas e com a revelação ele via tudo João ficou temorizado o pessoal vê uma visão dessa meu Deus só para as pessoas que tem Deus mesmo no coração que são cheios da graça de Deus e do Espírito Santo para poder ver senão você morre sabia não tem como e o Senhor Jesus Cristo ele entregou a João essas revelações tudo isso aí das sete igrejas os sete anjos das igrejas as sete estrelas as estrelas são os anjos das sete igrejas que representam as sete estrelas os dirigentes da igreja os pastores que são fiéis ao Senhor hoje nós podemos até considerar a pessoa consagrada por Deus os pastores são os anjos da igreja de hoje então você vê que na igreja do Apocalipse nas sete igrejas o Senhor apresentava elogios ele apresentava os elogios olha tem o favor teu isso isso e isso mas tem o contra e isso nas igrejas de hoje imagina gente o Senhor Jesus Cristo ele provavelmente tem muitas coisas a nosso favor da igreja a favor da igreja ele tem mas ele também tem contra também então esse contra que nós precisamos saber onde que estamos errando para consertar no novo testamento a palavra que nos diz para o anjo a palavra grega assim que é usada para anjo e as vezes se refere a mensageiros mesmo João Batista era um anjo de Deus quando ele pregoava a palavra de Deus ele era considerado como um anjo porque ele era um mensageiro o mensageiro é um anjo e em Mateus 11,10 Lucas 7,24 Tiago 2,25 ela foi traduzida justamente dessa maneira das pessoas que pregam a palavra de Deus no caso o João Batista mais conhecido na palavra nos diz que ele era um mensageiro de Deus se ele era um mensageiro de Deus então ele era um anjo de Deus porque é justamente isso mensageiro é anjo e a palavra de Deus continua mas agora meu amado irmão deixa eu só me ver quanto tempo tem aqui tá bom 13 minutos então ok nós vamos continuar o nosso estudo que nós precisamos fazer hoje mesmo que é como eu falei para você Apocalipse 5 tem todos os livros que nós estamos fazendo o livro do Apocalipse esperamos aqui na nossa pincelada eu falo uma pincelada porque muitas vezes as pessoas interpretam o livro do Apocalipse errado e pregam assim mesmo sabe e nós não queremos fazer isto não fazer prega errado não porque senão nós depois teremos problemas com o Senhor nosso Deus né então o que eu preciso fazer eu preciso falar para você do livro do livro do Apocalipse e falar mas falar muitos teólogos como eu digo muitos teólogos muitas pessoas às vezes não conseguem explicar o livro do Apocalipse pessoas que estudam 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 mas não conseguem às vezes distorcem não podemos fazer isso temos que ser fiel com Deus vamos ler só a palavra que tem mesmo na Bíblia Sagrada a palavra que quer é difícil esse livro do Apocalipse é um livro difícil você precisa estar em boa comunhão com Deus ótima comunhão para que você consiga realmente interpretar orar dobrar os seus joelhos pedir a Deus que te ajude que o Espírito Santo te ilumine que você entenda entendeu tem muitas coisas que Deus mesmo fala em sua palavra não é para a gente entender não deixa acontecer o importante o mais importante é você aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e orar estar sempre em comunhão obedecer as suas palavras as suas leis cumprir os seus mandamentos entendeu é mais ou menos assim você precisa estar com Deus você precisa estar com Cristo Jesus você precisa abrir o seu coração para que o Espírito habite em você o Espírito Santo de Deus habite dentro do seu coração para você fazer as coisas certas no livro do Apocalipse número 5 Apocalipse 5 vi na destra continuando viu gente porque as vezes a gente pega daqui você não vai entender aí você tem que ver o Apocalipse 4 que dá a continuação um do outro o Apocalipse 5 ele já continua aqui Apocalipse 5 versículo 1 vi na destra do que estava sentado sob o trono o que é a destra do que está sentado no trono a mão direita na destra é a mão direita de quem estava sentado no trono quem é o digno de estar sentado no trono é Deus o Senhor nosso Deus está sentado no trono e na sua mão direita ele tem um livro escrito por dentro e por fora o que é o livro o livro é aquele rolo né naqueles tempos não existia livro então a palavra de Deus era tudo escrita por pergaminho né escrito por dentro e por fora bem selado com sete selos então cada palavra que está acontecendo aqui depois vai ter o seu significado o seu símbolo que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer a respeito disso que isso é tudo a visão de João vi também um anjo forte chamado clamando né um anjo forte clamando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos quem é digno eu trabalhei eu trabalhei no banco né aqueles tempos lá e as cartas a gente fazia com o lacre a gente queimava o lacre como se fosse vela né e colocava na carta e dava o carimbo e depois pra pessoa ver essa carta lá no outro banco que era pro lado de São Paulo Rio de Janeiro todo mundo o que que a pessoa geralmente era tipo o gerente dos bancos era contínuo então o que acontece quando ele vai abrir a carta ele quebra o lacre quebra o selo né então o que ele está falando aqui também um anjo forte clamando com esse anjo forte ele está falando aqui com grande voz e dizia assim quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos quebrar o selo e abrir o livro o pergaminho e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra o dia abrir o livro nem olhar para o livro olhar você não podia nem olhar para o livro e João na sua visão ele disse eu chorava muito porque não for achado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele assim diz João na sua visão no seu arrebatamento muitos falam que a gente fala arrebatamento espiritual mas foi arrebatado em espírito assim como o Felipe também foi arrebatado em espírito e já estava em outra cidade depois que ele pregou pelo Duque porque os mistérios de Deus gente os mistérios de Deus não cabem a nós querer entender tudo não adianta a gente fica louco o Senhor Jesus Cristo depois que ele saiu da sinagoga que ele falou hoje se cumpre esta palavra sentou no trono do Messias é digno ele sim o que aconteceu quando ele saiu os homens queriam apedrejar ele queriam matá-lo o que aconteceu com o Senhor Jesus no meio da multidão ele sumiu e apareceu em outro lugar é o arrebatamento de Deus Deus ele faz do jeito que ele quer não tem que se meter nisso e disse-me um dentre os anciãos não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os sete seios então João estava na sua visão ele estava desesperado as vezes a gente tem cada sonho que parece que é real então esse daqui foi praticamente João ele achou ele estava em sua fase de arrebatamento porque o Senhor Jesus Cristo levou ele para ter essas visões depois que ele entregou as sete cartas aos anjos nas igrejas e ele continua e teve essa visão esse arrebatamento agora imagina gente o João quando os discípulos quando os discípulos receberam a notícia de que Jesus Cristo tinha morrido caramba e agora o que nós vamos fazer ele é a nossa base é a coluna é o nosso ministério é ele ele é o chefe é o rei é o que comanda esse ministério mas ele morreu e agora estamos perdidos mas neste caso eles ficaram desesperados e o que aconteceu com João é a mesma coisa João chorava gente ele disse um dentre os anciãos disse para ele não chores João vamos falar logo assim não chores João discípulo do Senhor discípulo amado eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi ele sim ele venceu para abrir o livro e romper os sete selos também tinha que abrir o livro quebrar os sete selos e sim ele o leão da tribo de Judá imagina se você chega João está lá na sua visão do céu e ele e esse livro precisa ser aberto esse pergaminho precisa ser quebrado o lacre para ser aberto mas não encontra ninguém digno não encontra ninguém ele ele para si ele achou que não tem ninguém digno não tem para abrir que romper e romper os selos não tem ninguém nem ninguém no céu não tem ninguém na terra nem debaixo da terra não tem ninguém para abrir o livro aliás nem para abrir nem pode nem para olhar para o livro não tem digno nem para olhar e esse livro estava onde? esse livro estava na mão direita do Senhor nosso Deus só Jesus Cristo mesmo nosso Senhor e Salvador Ele sim digre leão da tribo de Judá a raiz de Davi e o ancião falou para João e nisto vi entre o trono os quatro seres viventes meu Deus ontem eu estava fazendo um estudo do apocalipse um pastor falou uma coisa de um né a gente para fazer o programa desse a gente tem que estudar a Bíblia tem que ouvir pessoas né pastores pastor renomado falando um pastor é que não sabe pastor mais de 30 anos de estudo ele falou aqui do eu já vi falar muitas coisas desses quatro seres viventes e também ele fala o que ele falou eu não vou nem falar para vocês porque eu não concordo não não concordo com o que ele falou porque as coisas de Deus tem que ter um mau cuidado não é falar assim mais de 30 anos de estudo do apocalipse o que ele falou eu não vou falar nisso eu só vou ler a Bíblia mesmo porque senão confunde a sua cabeça também aí atrapalha tudo em vez de eu falar uma palavra boa porque você precisa ler o livro do apocalipse porque no livro do apocalipse você recebe ambições graças Deus ele gosta do que você está fazendo não quer dizer que você vai se salvo porque você está lendo o livro do apocalipse porque Deus falou leia o livro do apocalipse não é isso você tem que tomar cuidado você tem que obedecer a Deus as suas leis seus mandamentos ser fiel a Deus aceitando ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor salvador da sua vida quem aceitar ao Senhor Jesus Cristo que todo aquele que nele crer for batizado será salvo aceitando a Deus aceitando ao Senhor Jesus Cristo aceitando o Espírito Santo então não vou entrar nesses detalhes porque é complicado fica com você e com Deus mas eu falo assim nisto vi entre o trono trono de Deus é uma visão linda gente você lê no apocalipse você vai viajar também você vai entender o que eu estou falando para você é uma visão meu Deus do céu o homem não aguenta nisto vi entre o trono os quatro seres viventes eu já até falei dos quatro seres viventes já e no meio desses no meio dos anciãos eu falei dos anciãos aqui eu falo de novo com a outra pincelada um cordeiro em pé como havendo sido morto quem foi morto? Jesus e tinha sete chifres o que chifres representa? poder e sete olhos que representa o que? tudo todo lado vê tudo que são os sete espíritos de Deus olha está falando aqui que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra então os olhos de Deus estão em todo lugar os olhos do Senhor e os sete espíritos de Deus foram enviados por toda a terra por isso que eu falo para você o Senhor está na igreja sim a mesma igreja de hoje a nossa igreja que nós estamos pertencendo a igreja que nós vamos adorar ao Senhor o Senhor está no meio dela o Senhor está conosco lá onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei então o Senhor Jesus Cristo Ele está no meio da igreja e Ele está de olho em tudo por favor meu amado irmão minha amada irmã senhores pastores pregadores diáconos presbíteros cooperadores cuidado vamos fazer as coisas certas e agradar o coração do Senhor porque Deus Ele tudo vê essas igrejas aí que fica só falando em dinheiro isso aí para Deus é meio embaçado viu é embaçado gente toma cuidado o negócio do Evangelho de Cristo não é vendido não não é dinheiro não entendeu é salvação de almas o Senhor Jesus Cristo Ele morou na cruz para nos salvar não para ficar catando dinheiro pedindo milhões aí para ficar em programa de televisão cuidado e veio e tomou o livro da destra de Deus olha o Senhor Jesus Cristo o único digno pegou o livro da mão do Senhor nosso Deus a destra a mão direita que está bem frisado isso aqui né tomou o livro da mão da destra do que estava sentado sobre o trono logo que tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos olha os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro prostraram-se aos pés do Senhor Jesus Cristo os vinte e quatro anciãos eles representam as doze tribos de Israel nos tempos né de Moisés vai vindo vai vindo de Abraão vai vindo até as doze tribos de Israel da doze e mais doze discípulos apóstolos do Senhor Jesus Cristo os discípulos que foram fiéis ao Senhor os doze discípulos mais doze mais doze do Antigo Testamento da vinte e quatro anciãos tomou o livro e os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro esses vinte e quatro anciãos já estavam diante da presença de Deus de joelhos adorando ao Senhor nosso Deus e assim que o Senhor Jesus Cristo é o que eu estou entendendo aqui que o Senhor Jesus Cristo ele foi digno de olhar para o livro pegar o livro na mão direita do Senhor nosso Deus quando ele pegou o livro os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante dele agora já estão prostrando-se diante de Jesus Cristo o cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que que são os incensos olha só tendo cada um deles uma harpa que que é uma harpa a harpa é louvor tocando os louvores na presença de Deus as taças de ouro e também cheias as taças de ouro cheias de incenso que que são os incensos ta dizendo o livro já fala abertamente os incensos são as orações dos santos as orações meu amado irmão minha amada irmã você quando dobra o joelho você clama a Deus você ta principalmente nos momentos que nós estamos passando difíceis que nós precisamos mesmo estar em oração nenhuma oração sua foi jogada fora sabe onde ela ta? ela ta lá nos incensos que são as orações dos santos na presença de Deus nas taças de ouro cheias de incensos orações dos santos e eles cantavam um cântico novo os 24 anciãos cantavam um cântico novo dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto Jesus morreu por nós e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizestes reinos e sacerdotes reinos e sacerdotes a eles e eles reinarão sobre a terra reinarão com Cristo é o que o Senhor diz eu vou para o Pai se eu for vos prepararei lugar para que onde eu estiver todos vocês todos que se dobraram mediante a presença do Senhor Jesus Cristo foram dignos oraram buscaram a Deus foram para a igreja certo correto sem picaretagem sem pisar na bola porque Deus tudo vê a esses foi dado o Senhor Jesus Cristo deu para o nosso Deus o fizesse reino e sacerdotes tem o reino e sacerdotes então nós filhos de Deus cumprimos com a palavra de Deus fizemos tudo que o Senhor nosso Deus pediu fomos fiel a Ele fiel ao Senhor Jesus Cristo não o negamos estamos diante da presença de Deus não importa o sofrimento não importa a tribulação a tribulação não importa a perseguição mas aquele que for fiel até o fim este será salvo este mundo tudo passará menos a palavra do Senhor jamais passará mas tudo passará e eles reinarão sobre a terra meu amado irmão minha amada irmã nós não merecemos o que Deus nos oferece o que Deus nos dá mediante nosso livre arbítrio nós temos que fazer a escolha precisamos fazer a escolha porque as coisas estão ficando difíceis o livro do apocalipse é por nossos tempos é para nós hoje é para nós e também João continua na visão de João o livro do apocalipse é a visão de João e no versículo 11 ele nos diz e olhei e vi a voz de muitos anjos imagina muitos anjos outras traduções da palavra de Deus dizem que são muitos não mas milhões assim ó e ouvi a voz de milhões de anjos muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos e o número deles era de milhares milhares e milhares de milhares que com grande voz diziam digno meu Deus do céu que visão milhares de anjos são salvos em Cristo Jesus todos juntos lá no céu digno é o Cordeiro digno é o Cordeiro que foi morto Jesus Cristo foi morto ele é digno de receber o poder a riqueza a honra a glória a sabedoria a força e o louvor ó glória Jesus Cristo nosso Senhor aleluia e ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra é arrepiante né gente meu Deus do céu é arrepiante viu também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra no mar e todas as coisas que neles há dizerem ao que está sentado sob o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes diziam amém aqueles quatro seres viventes diziam amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram eu lembro quando eu estava na igreja católica a gente cantava muito uma música assim ó ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém amém Ele é um livro que é para os nossos dias O Apocalipse foi escrito para os nossos dias Porque as igrejas, sete igrejas do Apocalipse Esmirna, Filadélfia, Laodiceia Quantas igrejas lá, eu não lembro nem todas Mas eu já falei sobre elas Elas vêm desde o tempo da Grécia Nos tempos do apóstolo Paulo Até os nossos dias de hoje Agora chegou no final agora Que nós estamos aqui no ano de 2021 Março de 2021 Abril, né? Já estamos em abril de 2021 E essas igrejas Essas igrejas é para o nosso tempo Então aquelas igrejas no tempo do apóstolo Paulo Eu acho que a primeira É a de Sardes, né? Bom, vamos lá, vou falar das sete igrejas Pérgamo, Teatira Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso Todas essas igrejas aí Elas ficavam não tão distantes Mas Éfeso ficava a 40 quilômetros assim de Pátimos O que que era Pátimos? Era uma ilha, uma ilha no meio do oceano, né? Uma ilha onde levavam os presos Os presos que o tribulado do imperador mandava para lá Paulo com 90 e poucos anos lá naquela ilha, né? Então o que acontece? Essas igrejas, ele preso lá Mais de 90 anos, preso lá E essas igrejas ficavam ali pelaquela Ásia, lá, né? Esses distritos da Ásia Essas igrejas, né? Que no caso, assim, a gente voltou na época da igreja, né? As sete igrejas do Apocalipse Eram sete igrejas importantes da igreja primitiva, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Monticeia Essas igrejas ficavam nas províncias da Ásia Menor Sabe onde ficava isso aí? No templo do Império Romano E são um exemplo para todas as igrejas Tudo que eles passaram, mediante o tempo do Império Romano, hein? Então, meu amado irmão, minha amada irmã As coisas são difíceis O que os nossos irmãos, né? No começo passou, terrível, né? Com aquele, era dominiciano, aquele terrível Pior do que nero Dominiciano, era o terror dos cristãos Mas, eles venceram para a glória de Deus E junto com o Senhor Jesus Cristo Conforme a palavra do Senhor diz, a promessa Reinarão com ele, né? Então, meu amado irmão, em nossos tempos Como é que fica em nossos tempos? A Apocalipse vai nos dizer tudo o que vai acontecer nos nossos tempos De tudo o que passamos, que vamos passar Por isso que temos que estar na presença de Deus Temos que estar na presença do Senhor Jesus Cristo Porque ele é o nosso Senhor É ele que nos dá a vitória Ele que vai, com certeza, ele que já está nos fortalecendo Porque já estamos passando muitos problemas, né? Ele continua nos fortalecendo Mediante o seu poder, a sua força Tudo que está escrito naquelas palavras que eu acabei de falar para você Força, poder, autoridade O Senhor tem todo o controle em suas mãos Ele que nos livra e nos abençoa Precisamos mudar o sistema de nossa vida O mundo, às vezes, hoje mesmo assim Com todos esses sofrimentos Às vezes o mundo ignora, quer saber de Deus Não quer saber das coisas do Senhor Inclusive, às vezes até De acordo com o que está acontecendo Se revolta contra o povo de Deus Às vezes até se revoltam, entendeu? Vão obedecendo leis de maiorais Aí que não tem Deus no coração Essas pessoas grandes da justiça De tudo que não tem Deus no coração Fazem muitas coisas erradas Você veja bem O governo fala Vai lá e pega aquela mulher que está vendendo cachorro quente lá na praia Pega lá e tira fora Joga fora Eles vão lá, pegam e jogam o carrinho dela no prende Faz tudo E a pessoa, às vezes, precisa comprar o alimento para a sua casa Estou falando dos nossos dias de hoje O que nós estamos passando aqui no Brasil Uma vergonha, né? Em vez de deixar a mulher vender Sem aglomeramento É aglomeração O que tem? Deixa a pessoa trabalhar Mas no Brasil, infelizmente, está acontecendo isso Muitas pessoas até apanhando De GCM, de polícia, de tudo, né? Porque essas pessoas, queiram ou não queiram Essas pessoas não têm o amor de Deus dentro do seu coração São mais obedientes ao governo do que a Deus Porque recebe o salário, né? Cada um quer livrar o seu, né? Quer livrar o seu Mas, por outro lado, temos policiais Temos GCM Temos pessoas que fazem coisa boa Eu já vi policiais levando cesta básica nas casas das pessoas que não têm o que comer GCM também fazendo isso Então tem a balança Inclusive, no livro do Apocalipse também fala da balança, né? Já li, já Nem lembro mais onde que é, mas já li Porque a gente mistura Fica estudando muito Assim, vai acabar misturando Mas tem a balança também É o peso, o contrapeso e a medida O que acontece? Então, você vê uma coisa ruim Daquela classe Mas, às vezes, você vê uma coisa boa daquela própria classe É a balança, está balançando Entendeu? Mas, pedi a Deus que cuide de todos nós, né? Que chegue a um bom senso Precisamos orar, viu gente? Precisamos dobrar os nossos joelhos mediante a presença de Deus Pedir para Deus Está escrito no livro do Apocalipse Tudo que vamos passar, sim Mas nós podemos amenizar O Senhor fala assim Na sua palavra, o Senhor fala assim Quando começar a perseguição Vocês que estão aqui Fuja para os montes É Deus mesmo que fala A palavra de Deus nos diz Fuja para os montes Entendeu? Mediante a perseguição Mediante o que for Fuja para os montes E, às vezes, nós vamos Ah, não vou fugir não Que isso é covardia Não A palavra de Deus diz Para você cair fora O que significa isso? Significa uma percepção para o seu lado Sai fora disso aí Entendeu? Vai orar Dobra os joelhos E pede a Deus entendimento Porque os tempos são difíceis, gente Os tempos são difíceis A palavra de Deus está aí Para nos alertar Para nos dizer O que nós temos que fazer Então, tomamos Muito cuidado Com tudo que temos que fazer Agora eu quero Só Já estamos chegando A 40 minutos Bom Chegamos ao final do programa O que deu para fazer A gente fez Não sou teólogo Não sou pastor Não sou pregador Não sou nada Sou simplesmente Sou amigo Sou irmão em Cristo Jesus Lanterlis Que estão fazendo sempre A programação Estamos em quarentena Não temos Nada assim Não é porque Eu não tenho nada Para fazer O que eu estou fazendo O programa Não é nada disso não Porque temos que evangelizar Sim Falar da palavra de Deus Falar do amor de Deus Para você Porque o Senhor Jesus Cristo Nos deu a ordem Ele nos deu a ordem De fazer isso Então, por isso que eu falo Eu não sou graduado não Sou um irmão Seu irmão em Cristo Jesus Mas estou com a glória de Deus Deus permitindo Que eu fale para você um pouco Espero que Eu fale um pouquinho O pastor vai lá e fala outra coisa O pregador fala outra O diácono O discípulo E por aí vai indo E nós juntando tudo Uma panela Vai dar um evangelho Verdadeiro Para a glória de Deus Você vai entender um pouco Meu, um pouco do outro Um pouco do outro Você vai aceitar Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Para você que não conhece A Deus Mas para a glória de Deus Que Deus possa Despertar em seu coração Toda a leitura Da palavra do livro Do Apocalipse Que é o nosso objetivo Hoje É ler o livro Do Apocalipse Que ele fala para nós Os nossos tempos Os nossos dias Os nossos tempos Tá bom? Meu amado irmão Chegamos ao final Quero agradecer a você Por você ter ficado Comigo até agora Seu grande amigo Irmão em Cristo Jesus Sou o Lanter Lins Trazendo para você Esta palavra do Apocalipse 5 Tá? E por favor Inscreva-se no canal Clica no gostei Nos ajude aí Inscreva-se Não precisa da sua inscrição Tá bom? Clica no sininho Para você receber mais mensagens E tem mais dois vídeos Para você assistir Tá bom? Deus abençoe você Sua casa Sua família Até o próximo vídeo Tchau, tchau E Deus abençoe a sua família Paz do Senhor para todos Tchau, tchau Vida de amor Vida de amor Tchau, tchau